Eu acredito que muito provavelmente você tem a sensação de que você gostaria de fazer com que o seu relógio andasse mais devagar. Talvez você sinta aquela sensação que o tempo está passando rápido demais. Você nem bem viu seus filhos crescer, você talvez não tenha visto o tempo passar, você, nossa, eu já tenho não sei quantos anos de empresa, quantos anos de casado, quantos anos de vida, essa sensação de que o tempo passa rápido demais. É uma sensação que pega com todos nós, mas pega a gente por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe cuidar dessa coisa preciosa. Porque se tem uma coisa que passa pela nossa vida e a gente não tem condições nenhuma de administrar ou de fazer com que ele dure mais ou dure menos, é o tempo do relógio. O tempo do relógio, ele é preciso e é você quem tem que definir como que você aproveita mais ou menos. Então, bem-vindo, bem-vinda ao treinamento, ao curso que fala justamente sobre isso. Não de como administrar o tempo, mas como fazer gestão do tempo, que tem a ver com controlar emoções, como controlar a agenda, como fazer o processo. Por quê? Porque a sensação é de que a gente sempre está muito atrasado. Olha lá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum, seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, tão curta. E o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte. Quando se vê, já são seis horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. De muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje. Porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso, são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte. Ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem, têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas. Legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque o sol da tarde queima. A autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se. Encham-se de sabedoria. Façam pacto com o tempo. E usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Eu adoro esse filme. Eu peço desculpas pela qualidade da imagem. É porque realmente a qualidade da imagem a gente não acha porque isso é uma abertura que foi feita para uma empresa, para uma abertura de treinamento. Esse texto, o texto base ali do filme que tem por trás, ele é de Mário Quintana, fala do tempo. E para mim ele chama muita atenção. Quando a gente vê já passou, quando a gente percebe já passaram seis dias, seis meses, um ano. E eu tenho certeza que você sente isso. E no mundo corporativo não é muito diferente. Porque provavelmente você senta ali, dá uma olhada na tua gente e fala, cara, eu não tenho tempo para nada. Eu estou com a minha mesa sempre empilhada. A minha gente está sempre empilhada. Eu estou sempre sufocado. Ficando aquela sensação de que a gente tem pouco ar, não tem tempo para fazer nada. A gente sempre está cansado. Na hora de cuidar da gente, a gente está cansado. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Uma péssima boa. A péssima notícia é que a responsabilidade de que isso só está acontecendo é por responsabilidade totalmente tua. Porque muitas vezes nós desperdiçamos o tempo porque nós não sabemos fazer a gestão do tempo. A gente fica muito focado em administrar pontualmente o tempo. O que é administrar pontualmente o tempo? Administrar a minha agenda. Administrar a agenda não é a gestão do tempo. Gestão do tempo tem mais a ver com o teu comportamento mental, com as tuas atitudes, com o teu planejamento de curto, médio e longo prazo do que propriamente dito com a minutagem de um relógio. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela usa como base. Talvez você esteja dentro desse time, dentro desse grupo que faz o seguinte. A gente só corre, 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 corre. Nossa, minha vida está tão corrida. Se você repete esses jargões, esse treinamento é muito para você. Então fica, trabalha. Trabalhe os dois exercícios que a gente vai propor para vocês. Porque realmente é muito importante. E a minha dica. Para de correr e comece a andar. Porque quando a gente corre, a gente não consegue viver a experiência. Então talvez a primeira dica que eu possa dar, a primeira lição do nosso treinamento, do teu treinamento é Pare de correr e comece a andar. E comece a prestar atenção de que como nós fazemos, como você faz as coisas muitas vezes, Embalado, né? Eu acho que tem três aspectos que são muito importantes para a gente focar aqui antes de ir para o próximo passo. Primeiro, você vive a experiência. O viver a experiência está muito mais ligado a você combinar o seu lado emocional com o seu lado racional do que propriamente dito fazer as tarefas. O que significa isso? Viver a experiência é, eu estou fazendo uma determinada atividade, eu tenho foco naquela atividade. Eu tenho toda a atenção, dou uma atenção especial para aquela atividade. E gente, isso serve para qualquer área. Eu estou lá brincando com o meu filho e eu não preciso de cinco horas brincando com os seus filhos. Eu não preciso de dez horas de academia. Eu não preciso de quinze horas do meu trabalho. Eu preciso ter horas de qualidade naquilo que eu estou fazendo. Então, a primeira pergunta que eu faço, você põe horas de qualidade nas atividades que você dispõe a fazer? Ou você não consegue vivenciar essa experiência? Eu vou dar uma dica muito importante. Eu vou fazer um primeiro exercício. Você lembra o que você comeu ontem? Eu não sei que horas você está assistindo o treinamento. Vamos dizer que você esteja assistindo de manhã e não tem almoçado ainda. Você lembra o que você comeu no almoço de ontem? Tudo bem, lembrou? Mas você lembra do sabor da comida? Quantos de nós entramos, sentamos numa mesa e a gente come daquela forma translocada porque a gente está com pressa e não vive a experiência? Ou seja, a gente não faz uma conexão de cérebro, corpo e ação e atitude para que eu possa viver aquela experiência, sentir o sabor do alimento. Isso você vai comer menos, você vai se satisfazer mais, então você vai cuidar de uma das partes da nossa estrutura, que é a nossa estrutura física. Então olha como isso é importante. Eu dei um exemplo simples que você já pode, que você consegue trazer para o seu dia a dia. E no trabalho não é diferente. Você tem lá quatro, cinco reuniões e você não tem tempo para se preparar para uma delas. Então você sempre vai e de que forma? Sempre esbaforido, sempre correndo, sempre prestar atenção, sempre viver a experiência. Eu vou fazer uma reunião com meus liderados, eu faço porque se eu não estiver vivendo a experiência, prestando atenção nas pessoas, quais os sinais que elas estão me trazendo, quais as informações que elas estão me trazendo, vai ser só mais uma reunião. E aquilo que você gostaria que a tua equipe te trouxesse de resultado, você fala caralho, eles não me trazem resultado, todas as vezes eu fico repetindo essa reunião. Será que o problema está naquela equipe que não ouve aquilo que você está passando ou você não passa de uma forma a se conectar com as pessoas? Então a primeira é, viva a experiência. Se conecte com o seu lado direito, lado esquerdo do cérebro. Lembrando, lado direito emocional, lado esquerdo, lado racional. Como funciona isso? Acho que vale a pena, até antes de andar, a gente falar um pouquinho dessa estrutura. Quem já fez outros treinamentos comigo, por exemplo, o coaching, ação, ouve muito eu falando sobre isso. Quando eu faço uma conexão de pensar, sentir, agir, ou hoje eu uso mais um outro processo, que é o sentir, pensar e agir, eu vou gerar uma ação, eu vou gerar uma ação propositiva, não uma reação. Então, primeira coisa, eu estou vivendo a experiência, estou me permitindo observar tudo o que está acontecendo e não as coisas passam por mim sem eu dar a devida atenção sem dar a devida relevância, sem dar o devido foco em cada parte do processo, em cada parte das coisas que eu estou fazendo. Então, como funciona isso? Primeiro vem uma informação externa, essa informação pode vir através de uma fala, através de um ato visual, de alguma coisa que você pegou, alguma coisa que você tocou, que você sentiu. Então, isso veio para a tua informação, isso veio para onde? Desconectou com o teu inconsciente. Lembrando que o inconsciente, ele não controla aquilo que ele percebe, ele faz uma conexão uma conexão do fator externo, da representação que eu faço agora dentro do meu inconsciente e eu vou agir. É aí que entra uma grande sacada, porque nesse momento que eu tenho que pegar o que veio aqui para o meu inconsciente e falar assim, opa, peraí, o que eu estou sentindo em relação a isso? Se esse sentimento for positivo, você gera uma ação baseada nisso. Agora, se o sentimento for negativo, você também gera uma ação, fazendo o que? Ressignificando essa questão. Essa conexão do pensar, sentir, agir ou de sentir, pensar e agir, ele coloca o segundo fator. O segundo fator é não reaja, haja. Quando eu simplesmente reajo é porque eu não parei para prestar atenção no que eu estou sentindo, então eu tomo uma atitude de forma reativa, eu reagi a um fator externo. Uma vez que eu paro para pensar, para você fazer o seguinte, eu paro para pensar, para prestar atenção no que eu estou sentindo, o que eu quero daquela relação, eu passo a fazer uma coisa propositiva, eu passo a agir. Mas Renato, isso eu gasto mais tempo ainda. Mas é exatamente disso que a gente está falando, para de correr, comece a andar. Porque você vai conseguir fazer as coisas com mais excelência na primeira vez. Você vai trazer maior qualidade para o teu resultado. E a terceira, e não menos importante, você vai pegar a primeira, que é tomar a consciência de que você precisa viver a experiência. Fazer as coisas com foco, com intensidade, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Segundo, você vai começar a trabalhar isso dentro desse processo do pensar, sentir e agir. Você vai deixar de reagir e vai agir. E o terceiro, não queira fazer tudo sozinho. Quem acredita que faz tudo sozinho, ele não consegue realizar grandes feitos. Eu não conheço nenhum grande gestor, eu não conheço nenhum grande líder, eu não conheço nenhum grande inventor que fez tudo sozinho. Nós temos que entender que esse conceito, inclusive é um conceito que eu uso muito, que é o de Napoleão Hill, que é o conceito de Mastermind, é você utilizar o talento, utilizar a força, usar a habilidade do outro para fortalecer as suas oportunidades. Para fortalecer os seus resultados. Então, presta muita atenção nesses três pontos, porque eles vão fazer muita diferença já agora. E é um tipo de treinamento que é para você colocar em prática no dia seguinte. Para, faz uma reflexão. Você vive as experiências? Ou você passa pela vida de forma a deixar ela passar, sem prestar atenção no que está acontecendo com você ou o que está acontecendo ao seu redor? Aí o tempo vai passar rápido mesmo. Você não consegue agir. Você só consegue reagir, o tempo vai passar mesmo e os seus resultados provavelmente não estejam sendo legais. E outra, você acha que você tem que fazer tudo sozinho? E gente, por que a gente faz tudo sozinho? Medo e insegurança são os dois primeiros. Por quê? Porque eu tenho medo de que o outro não vai conseguir fazer do jeito que eu quero ou vai aprender a fazer alguma coisa que só eu sei fazer. Olha que insegurança. Hoje, o grande processo, o grande barato é criar um legado, é criar pessoas capazes de tomarem, de fazerem aquilo que eu faço hoje para que eu também possa progredir. E se o teu pensamento é esse outro, é um pensamento pequeno, é um pensamento que não é de gestor, não é de líder. O líder confia na equipe, confia em outras pessoas, gera, cria novos líderes. Não queira fazer tudo sozinho. Os grandes criadores entenderam que eu sou bom de gestão, então pega um bom cara de criatividade, um bom cara criativo, um bom cara, ele vai lá e se une ao quê? Ele se une a um cara que tem mais qualidade naquilo que te falta. E a outra motivo seja porque você é extremamente perfeccionista. E por ser extremamente perfeccionista, você acha que só você tem que ter controle de tudo. Provavelmente, se você acha que tem que ter controle de tudo, você não controla nada direito. Por quê? Porque você quer controlar tanta coisa que você não dá conta. E aí sim, o teu relógio parece ser diferente do meu, porque o teu corre muito mais rápido, apesar do seu minuto também ter 60 segundos como o meu. Então, gente, isso é muito legal. Quando a gente fala desse conceito do treinamento mesmo, que conceito que eu estou trazendo para vocês? A gente está falando de tríade do tempo. Eu vou falar mais um pouquinho de onde vem isso, do criador disso e por que eu escolhi a tríade do tempo, se tem outros caras que falam sobre gestão. Mas o que é legal? Não é quem trabalha demais que gera resultado, que é quem trabalha do jeito certo. Eu não sei dizer qual é o seu jeito certo. Eu não sei te dizer qual é a melhor maneira. O que eu posso dizer é que hoje, comprovadamente, as pessoas que performam mais, as empresas que performam mais, elas sacaram, elas perceberam uma coisa muito importante. O que é trabalhar do jeito certo, tá? O que é trabalhar da maneira correta? O trabalho tem que fazer sentido para quem está realizando a atividade. Não adianta mais, gente, aquele cara que chegava orgulhoso, puta, eu trabalho 14 horas por dia. Ele, cara, vamos lá, eu tenho um amigo que é assim. Ele trabalha 13, 14 horas por dia e chega todo orgulhoso, puta, eu trabalhei 14 horas por dia. Falei, cara, nossa, que pena, né? Porque eu trabalhei 9, eu trabalhei 10. Depois eu fui fazer exercício físico, eu consegui jantar com a minha família, eu consegui ficar com os meus filhos, eu consegui ficar com a minha esposa. E aí você olha para a cara dele com aquela cara de frustração, mas eu não consigo fazer isso. A pergunta que a gente faz, primeiro, quem determina a quantidade de horas que você precisa para fazer determinadas coisas é você, não são os outros. você vai observar se você precisa trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, depende do teu projeto. Eu não tenho como interferir nisso. Por exemplo, agora está na moda, eu sou uma pessoa que gosta de acordar bem cedo, mas agora está na moda que as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que acordam às 4 e meia da manhã para produzirem bem durante o dia. Depende. Tem pessoas que são noturnas, tem pessoas que são diurnas. Eu, por exemplo, posso produzir algumas coisas à noite porque fica mais silêncio, fica tranquilo. Mas eu faço a gestão disso. Então e você? Como você administra isso? Então não é quem trabalha mais, é quem trabalha do jeito certo. O que é trabalhar do jeito certo? É de forma organizada, planejada, definida, com agenda definida. Com processos bem definidos, com as atividades bem definidas, o que eu tenho para fazer no dia de hoje, o que eu tenho para fazer no dia de amanhã, o que eu tenho para fazer no dia de depois de amanhã. Ter agenda, ter planejamento, ter organização e acima de tudo ter propósito. Se você tem propósito nas atividades que você vai fazer, então para para prestar atenção nisso. Até antes mesmo de criar o processo de agenda que a gente vai falar um pouco mais à frente. você tem propósito em outra, a tua atividade, aquilo que você faz te deixa feliz. Então aqui vamos corrigir uma questão. Porque as empresas, os profissionais que estão performando hoje mais são empresas que a gente consegue medir. Eu faço consultoria em empresas nesse sentido. A gente dá treinamento sobre felicidade nas empresas, sobre qualidade de vida nas empresas. E eu garanto para você que as empresas que têm esse foco conseguem resultados muito melhores do que empresas que não prestam atenção nesse grau de importância que tem profissionais felizes, ligados à visão, missão e valor da empresa, conectados com o seu próprio propósito. E o que é essa tal de felicidade? Felicidade não é um ideal. Na felicidade não é chegar em uma empresa e dizer, puta, uma empresa não tem problema. Não. É a minha capacidade de ter estruturado todo um processo. Aqui a gente está falando de um deles, que é o tempo. Está estruturado todo o processo para que eu consiga fazer o quê? Para que eu consiga ter maior controle sobre o meu tempo. Ou seja, quando eu não tenho coisas acumuladas, quando eu não tenho coisas demais que eu não consigo, que me permite, vamos dizer assim, me permite administrar aquele controle sobre minha agenda, eu fico menos sufocado. Eu fico menos sufocado, eu estou feliz. Então, quando aparece um problema, eu tenho condições de fazer uma dedicação maior, de me dedicar de forma mais focada nisso. Mas vamos em frente, tá? A gente tem bastante coisa para falar da trilha do tempo ainda. Presta muita atenção nesse conceito. Não temos como refazer o passado, mas o futuro está à nossa disposição para que a gente possa ganhar ou perder. Gente, exatamente isso. Quem tem o controle sobre isso é você. E por que eu estou utilizando esse passo? Porque já que a gente está fazendo um treinamento, falando de tempo, não utilize esse treinamento. Se esse treinamento não faz sentido nenhum para você, não gasta o teu tempo fazendo um treinamento que não faz sentido para você. Quando a gente quer novos resultados, a gente precisa ter novas atitudes, a gente tem que ter novos comportamentos. E antes de seguir, não adianta nada falar que nós vamos aprender a trabalhar a trilha do tempo, o conceito do tempo, se você verdadeiramente não está disposto a fazer as mudanças que a tua vida precisa. Eu não sei se você é diretor de empresa, eu não sei se você é gerente, eu não sei se você é supervisor, eu não sei se você só é um colaborador da empresa que você trabalha. Todos nós precisamos aprender a administrar esse tempo, administrar não, fazer gestão desse tempo de uma forma mais global, de uma forma mais completa. Por quê? Porque comprovadamente nós precisamos ter esse controle para que a gente possa ser feliz. E se a minha performance dentro do meu trabalho, dentro do meu negócio, depende de um ambiente feliz, de colaboradores felizes, vale a pena cada segundo de esforço para que a gente consiga fazer isso. Tá legal? Então, pensa muito sobre isso. Então, a gente vai lá. Vamos falar um pouquinho do Christian Barbosa? Tem uma frase dele que eu gosto bastante. Gerenciar seu tempo não é mais do que a habilidade de fazer escolhas. Se a gente prestar atenção no que eu falei até aqui para você, tem tudo a ver com o que o Christian falou. Mas por que Christian Barbosa? Por que trazer a trade do tempo para um treinamento e não outros autores que falam da administração do tempo? Primeiro que eu admiro muito o Christian, porque o Christian faz parte dessa geração de investidores, de caras que investem nas pessoas, que são caras que sempre pensaram em ter seu próprio negócio. E outra, é um cara que não traz fórmulas mágicas. Quem já me conhece sabe que uma das coisas que eu menos gosto são os fabricadores de facilidades. Eu chamo de fabricadores de facilidades. Os caras fabricam um monte de facilidades, mas não porque facilitam o seu caminho, é porque eles querem criar atalhos. O Christian, historicamente, não é um cara que cria atalhos. Ele cria possibilidades de se fazer coisas melhores e o conteúdo dele faz muito sentido. Cara, o Christian hoje tem mais de 10, ele administra mais de 10 startups. É um cara que começou a trabalhar, ele foi o primeiro colaborador da Microsoft no Brasil. A história dele é muito interessante porque ele era menor de idade e a Microsoft fazia os testes, as provas, para trazer os colaboradores que estavam aqui no Brasil. E ele era muito novo, ficou persistindo, encheu com a paciência, encheu do saco mesmo da Microsoft, até que um dia ela falou assim, cara, o teste de simulagem passou, deixa ele trabalhar para a gente, foi o primeiro colaborador. Quem tiver curiosidade merece assistir, procurar um pouquinho da história dele. Eu acho que é um complemento aqui ao nosso treinamento. Sabe aquele livro, do livro, vale a pena você parar um pouquinho ou depois ler um pouquinho sobre a história dele. Mas esse cara é sócio de várias empresas e ele só que teve um momento que ele fez uma sacada muito importante. Quando ele começou a perceber que ele estava trabalhando com 18 para 19 anos, 14, 15, até 16 horas por dia, e ele descobre que ele tem uma doença, que ele tem um tumor mesmo, e ele vai no médico e fala, cara, se você não desacelerar você vai morrer. Esse cara parou para pensar, cara, eu tenho 19 anos, eu sou muito jovem, o que está gerando isso? O que está gerando isso é estresse. Por que está gerando o que está gerando estresse? É a falta de controle das minhas atividades. Não é abrir mão das atividades, isso que é muito legal que ele trabalha, não é abrir mão das atividades. É parar para olhar o que as atividades, que atividades que eu estou fazendo, se aquelas atividades têm importância, se aquelas atividades têm relevância, e a partir daí começa a atuar. E aí tem tudo a ver com aqueles três passos que eu falei. Quando eu identifico que a atividade tem relevância, que a atividade tem importância, o que você faz? Você passa a dar sentido, você conecta o seu lado consciente e inconsciente, você conecta o seu lado racional e emocional, e passa a viver a experiência de forma intensa. Quando você começa a observar isso, você faz um outro processo. Você faz um processo de delegar atividades com confiança. Você treina primeiro as pessoas, você prepara as pessoas. Eu não estou dizendo para você pegar uma atividade muito relevante, muito importante para você, e entregar a mão de alguém que não esteja preparado. Então como que eu preparo as pessoas? Através de treinamento, através de desenvolvimento. Então eu preparo a pessoa, eu acompanho aquela pessoa, eu faço um acompanhamento daquela pessoa, mas eu aprendo a delegar. Porque só assim eu consigo fazer uma outra coisa muito importante que o Christian fez. Chegou num dado momento e falou, cara, não dá mais. Eu vou morrer, eu não vou ter como continuar isso. Aí esse cara vai lá e cria o conceito, a metodologia da triagem do tempo. O que a metodologia da triagem do tempo faz? Ela separa o tempo em três dimensões, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas acima de tudo, ele descobriu que ele podia conectar o mundo tecnológico, o mundo das possibilidades e criou uma ferramenta para tratar isso. Gente, ele criou uma empresa de milhões, de milhares e milhares de dólares a partir de uma dificuldade, através de uma necessidade, de um problema dele. E esse cara é palestrante, investidor. Eu chamo ele de startupeiro, porque o cara investe em várias startups. Tem empresa espalhada pelo mundo inteiro, só que uma coisa que ele não abre mão. Não é qualidade de vida pela qualidade de vida, não é ser workaholic, trabalhar pelo trabalho. É aprender a fazer o seguinte, eu tenho como gerenciar o tempo. E como eu gerencio o tempo? Tem uma dica aqui fundamental, jogando fora aquilo que você não precisa. Essa é uma das primeiras dicas. Vamos lá, vamos falar de triagem do tempo.